Olá, tudo bem? Olha, o Esporte Campeão começa promovendo pra você, cara, uma corrida fantástica. Duas profissionais da educação física e da nutrição promovendo essa corrida exatamente em alusão à promoção da saúde. Veja como foi! Olá, Eduardo e todos que estão assistindo ao programa Esporte Campeão. Eu tô aqui na praia, na Orla de Maceió, maravilhosa de Ponta Verde, próximo ao Marco dos Corais, pra acompanhar um evento que tá sendo organizado pela Lani Carvalho. Ela que é professora de educação física e vai falar um pouquinho sobre como foi isso e qual o objetivo dessa corrida. Eu tô também com a nutricionista Catarina Amorim e ela vai explicar tudo aqui, como é que funciona essa questão da alimentação junto à corrida aliada aos exercícios pra poder ajudar esse pessoal a ter saúde, não é isso aí? Isso mesmo, bom dia, bom dia, gente. É o seguinte, idealizamos esse evento, né, pra comemorar esse dia tão importante, o Dia Mundial da Saúde, de uma forma perfeita, que é se exercitando, tá? Então, eu e Catarina fazemos uma equipe já há dois anos, temos uma parceria de trabalho juntas, proporcionando saúde e atividades físicas no geral, né? Realizamos esse evento neste dia pra conscientizar a população de que não é só também o cuidado com a saúde, não é só o exercício físico, mas como em si há um amplo cuidado, né, de nutricionismo, de nutrição, saúde bucal, exercício físico, clínico geral. Então, hoje estamos reunidos aqui, eu e Catarina, que é minha parceira de trabalho, mas também reunimos dentista, psicóloga, fonos. Então, assim, além da corrida em si, tem vários da área da saúde aqui participando também. É isso aí, eu vou conversar agora com a nutricionista parceira da Lani. Catarina, conta um pouquinho como você tem contribuído junto aqui ao pessoal, com a parte da alimentação, da nutrição mesmo, pra ajudar as pessoas a melhorarem o seu desempenho, inclusive. O nosso objetivo é trazer uma reeducação alimentar, não é simplesmente uma dieta, é trazer qualidade de vida. Nós temos o nosso desafio aí também de oito semanas, trazendo uma reeducação alimentar, mostrando como fazer um café da manhã saudável, um pré-treino, trazendo realmente essa questão da qualidade de vida como um todo, tratando várias doenças, né? A gente sabe que a questão da saúde mental também é importante, a questão da saúde física e evitando várias doenças, várias patologias, diabetes, hipertensão. Então, o Dia Mundial da Saúde, junto com a alimentação e a atividade física, o nosso objetivo é realmente trazer saúde como um todo pra população de Maceió. E agora eu tô aqui com a estudante de Medicina, Jennifer Barros, ela que também tá participando desse momento aqui de cuidados com a saúde. Eu já conversei com a nutricionista e com a professora da Educação Física. E aí, qual a sua opinião em relação aos exercícios? Qual a importância deles pra saúde mental das pessoas? É muito importante a gente fomentar esse tipo de ação, porque a atividade física, ela tem um impacto muito grande na saúde mental das pessoas. Então, ela previne ansiedade, depressão, estresse, ela ajuda a gente a lidar com a correria do dia a dia. Então, fazer atividade física regular é uma das maiores ferramentas pra gente poder melhorar a nossa saúde mental e no corpo, porque as doenças da mente impactam diretamente do nosso corpo. Conta pra gente, Lani, quem são os parceiros que estão ajudando esse evento a acontecer? Eu queria muito agradecer, né, ao Eduardo Canuto, que foi um incentivador também, né, assim que eu lancei a proposta pra ele, sobre esse dia tão importante, ele abraçou a causa, disse, não, Lani, vamos sim comemorar esse dia, eu vou apoiar, vou dar essa força. A Beli, a Beli Stories, que é de roupas fitness também, ela deu lá looks pra gente fazer o sorteio aqui pras meninas, pra incentivar também essa vida fitness das meninas. E é uma parceria aí grande que a gente fez. Temos a Farmaforma, localizada lá no Farol, que é nossa parceira também da corrida e do nosso desafio de emagrecimento de oito semanas. Lana, Catarina, parabéns as duas aí pelo trabalho, super legal, o Esporte Campeão ficou muito feliz de fazer uma matéria dessa, viu? Parabéns mesmo, muito, muito boa. Olha! Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica e arte cores, impressão digital.